Estamos com outras representantes de organizações da sociedade civil, da comunidade de desenvolvimento, dos países da África Austral, SADEC, discutem desde ontem em Luanda a elaboração de uma estratégia definitiva por combate à degradação dos ecossistemas, pobreza e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. O Fórum de Diálogo da Sociedade Civil visa dar resposta aos desafios da construção da resiliência para as alterações climáticas, acesso básico à água, saneamento, saúde, educação e segurança alimentar, diversificação de rendimento, segurança civil, espaço para paz e conservação da biodiversidade. A realização do primeiro Fórum de Diálogo das Organizações da Sociedade Civil, da SADEC, surge como um catalisador para o empoderamento e fortalecimento de capacidades das organizações da sociedade civil como atores não estatais em Angola e, sobretudo, as de caráter ambiental, com vista a responderem aos desafios pelos quais são propostos, sobretudo na identificação das áreas de intervenção, no estabelecimento de parcerias regionais e continentais e outras. Temos consciência das atuais dificuldades financeiras que os países têm atravessado, sobretudo na materialização e implementação dos programas, mas pensamos que é urgente e necessário cerrar fileiras para juntos encontrarmos as soluções sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida das populações no continente e na região da SADEC em particular. O Diretor Nacional do Ambiente, Nascimento Soares, disse que Angola tem exercido uma forte liderança na defesa do ambiente, sobretudo na preservação da biodiversidade e no alargamento das áreas de conservação, cumprindo com as convenções e metas internacionais. Acrescentou que Angola veio aprovar a Estratégia Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação, assim como tem já finalizada. Além disso, continuou, Angola aprovou o Programa Nacional de Combate à Desertificação, que orienta as ações a serem realizadas no âmbito da contenção do alastramento do deserto do Nabibe. Angola tem aprovado o Programa Nacional de Combate à Desertificação, que é um documento de orientação para que as ações a serem realizadas no âmbito da contenção do alastramento do deserto sejam efetivamente feitas. Relativamente à qualidade ambiental, o país possui um quadro legislativo vasto, que vai sendo implementado de forma gradual, com destaque aos regulamentos de gestão de resíduos, ao plano estratégico de gestão de resíduos e solos urbanos, ao Programa Nacional de Qualidade Ambiental, à Estratégia de Saneamento Total liderada pelas comunidades e escolas, entre outros. Para a execução desses programas, o Governo conta com a participação direta das organizações da sociedade civil e parceiros, advogando ações de educação com essencialização ambiental como caminho para o alcance da sustentabilidade. Queremos, pois, concordar que este evento deve servir de um espaço aberto de trocas de experiências e de conhecimento que irão contribuir para a construção de um novo paradigma de atuação das organizações da sociedade civil em Angola em prol das nossas comunidades para o bem-estar de todos. Obrigado. 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 Obrigado.